Vamos abrir as nossas Bíblias, palavra do Senhor para nós, muito bem-vindo, o pastor Oswaldo já falou, você que nos visita, muito, muito bem-vindo, você que nos assiste na internet, Deus abençoe ricamente a sua vida. Abra, por favor, em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, mas não tem problema não, não é? Nós vamos ler um pouquinho, daqui a pouco vamos orar, porque a nossa igreja está empenhada em oração. Aliás, falando em oração, dia 4 de agosto, segunda-feira, começamos mais uma campanha de intensa oração aqui na igreja, vamos orar, não é? Do dia 21 dias de jejum e oração. Quer aprender a jejuar? Quer aprender a orar? Quer experimentar o poder de Deus? Então, é orando, não é? É orando. Então, será dia 4 de agosto, nós vamos começar mais uma campanha transformadora. Assim diz Mateus capítulo 24, que era apenas colocar você dentro do contexto e depois vamos para o texto. Jesus, verso 1, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Poxa vida! Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, O que você falou lá mesmo? O templo vai ser derrubado? Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Hoje eu quero falar sobre o fim de todas as coisas. O fim dos tempos. E a palavra continua, Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém vos engane, tentarão te enganar, mas não deixe ser enganado não. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino se levantará contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então eles os entregarão, vocês, meus discípulos, para serem perseguidos. Alguns serão condenados a morte, vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos, faltos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado por todo mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Verso 36. Verso 36. Quanto ao dia e a hora do fim de tudo, da volta de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o próprio Filho de Deus, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois estarão no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem. Vigiem. Porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? A quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que ele os encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando mesmo. Então, comece a bater nos seus conservos, a comer, a beber, com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera. E numa hora que ele não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso 1 do capítulo 25 O reino do céu será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e todas adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias já estão se apagando. Mas elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, A verdade é que eu não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Feche seus olhos um minutinho. Vamos ter um momento de oração? Ore agora. Fala com Deus, Senhor, fala ao meu coração. Eu quero tanto entender a tua palavra. Pede a Deus, irmão. Pede a Deus. Deus tem prazer em revelar a sua palavra àqueles que pedem. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu preciso da tua palavra. Fala comigo, Deus. Também, se você está preocupado, tem um problema em casa, ore pelo seu lar agora. Deus está ouvindo a sua oração. Pede ajuda para Deus. Se alguém entrou aqui triste, se alguém entrou aqui sem saber o que fazer, se alguém entrou aqui atordoado por dúvidas, questões, ore a Deus. Ore, ore, ore. Deus hoje quer te responder, Deus quer falar, Deus quer te abençoar. Oh, Senhor, nós oramos porque sabemos que o Senhor responde a oração. Nós oramos porque nada acontece sem que a gente ore. Nós oramos, Deus, porque quando a gente faz sem orar, a gente faz o que dá conta. Mas quando a gente ora e faz, o Senhor faz conosco. Oh, Deus, e tudo se transforma. Ouve a nossa oração. Abençoa, Deus, quem está precisando agora. Abençoa, Deus, aquele que está, oh, Deus, precisando de consolo, de conforto e de direção. Senhor, abençoa, Deus, aquele que está desempregado ou com enfermidade em casa ou vivendo uma crise conjugal. Abençoa, Senhor, cada família, cada jovem. Abençoa, Pai. E abençoa, Deus, na leitura da palavra. E agora, quando vamos, oh, Deus, considerar a Tua palavra, fala ao nosso coração, Deus. Fala poderosamente. Tua palavra está nas nossas mãos. Nós queremos entendê-la, queremos ser não só alimentados, mas transformados. Oh, Deus, oh, Deus, profundamente visitados pelo Senhor no momento da Tua palavra. Eu oro, Senhor. Tem misericórdia. Fala, fala, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. A maioria das vezes, quando nós pregamos aqui, trazemos uma palavra de aplicação prática para você. Queremos ajudá-la a enfrentar as lutas da vida. Queremos encorajá-lo, animá-lo. Queremos trazer para você uma palavra de conforto, de incentivo. Mas nós não podemos pregar apenas isso, nós temos que pregar todo o Evangelho, toda a palavra de Deus. E às vezes a gente tem que trazer uma palavra também de despertamento, uma palavra de alerta. Porque o que é importante é que você conheça toda a palavra de Deus. Jesus falou no primeiro sermão, no Sermão da Montanha, Ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a como, não é, tratar aquelas pessoas, às vezes, que não nos tratam tão bem. Ele nos ensinou a como jejuar. Ele nos ensinou a como ser humilde, misericordioso. O Sermão da Montanha começou o ministério de Jesus. Palavra maravilhosa. É a base, o fundamento do reino de Deus. Você quer saber bem do básico? Leia o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Eu entendo e tenho experimentado que quem lê Mateus 5, 6 e 7 muda de vida. Mateus 5, 6 e 7 tem a base do reino de Deus. Mateus 5, 6 e 7, quem lê, aprende, aprende a essência e recebe vida. Então, leia Mateus 5, 6 e 7. Eu tenho conhecido muitas pessoas que dizem para mim, dizem para mim, pastor, só Deus está lendo Mateus 5, 6 e 7, minha vida está mudando. E é verdade. Ali tem vida. Ali tem muita vida. Toda a Bíblia. Mas Mateus 5, 6 e 7 é demais. Só que Jesus, passado alguns anos, já no finalzinho do seu ministério, pregou um segundo grande sermão. É chamado agora o sermão profético. E o sermão profético, ele está se preparando para ir embora. E ele está deixando aqui instruções essenciais. Como viver aqui agora, sendo igreja, nesse mundo, na vida real. Como enfrentar todas as provas. Como viver pronto e preparado para encontrar com Deus a qualquer hora. Ainda mais, sermão profético, o nome já diz, eu quero mostrar a vocês sobre as coisas que virão. e vocês devem estar preparados para acontecimentos nesse planeta que podem afetar você. Ele fala sobre guerras, ele fala sobre falsos profetas, ele fala sobre pressões de vários lados, puxando você para lá e para cá. E a ideia de que tanta coisa acontecendo pode deixar o ser humano meio perplexo. Para onde eu vou? Qual é o caminho? Qual a direção? E ele quis deixar bem claro e avisar para nós algumas coisas acontecerão. Filho levantará contra pai, pai contra filho, nação contra nação, haverá fenômenos naturais meio preocupantes. Tudo isso nós temos visto. Mas parece que a despeito de tudo que Jesus tem falado, as pessoas estão meio que zumbizadas assim, meio que vivendo a vida despreocupado demais. Jesus fala assim, não é esta maneira sábia de viver. Tem uma maneira que a gente tem que viver e uma maneira que a gente tem que viver é preparado. A palavra-chave é preparado. Nós temos que estar preparados. Alguém já disse que a gente deve viver aqui na terra planejando como se o Senhor fosse voltar daqui a mil anos. Mas vivendo um tipo de vida como se Ele fosse voltar agora. Porque Jesus vai voltar. A Bíblia toda afirma que Cristo veio, viveu um tempo aqui e foi embora. Mas Ele ao subir diz, eu vou voltar. Eu voltarei. Quando eu voltar a história vai parar. Quando Jesus vem a primeira vez Ele veio redefinir a história antes e depois de Cristo. Mas quando Ele voltar a segunda vez é o fim da história. E Ele vai juntar todos os seres humanos e vai julgá-los e avaliá-los. Jesus fala aqui nesse texto que nós devemos estar preparados. Ele usa algumas ilustrações. Ele fala do pai de família que se soubesse a hora que o ladrão viria ele montaria a guarda e não seria pego de surpresa. E Ele o tempo inteiro está falando conosco cuidado para você não ser pego de surpresa. Agora dessas suas palavras sem dúvida a mais radical a mais impressionante talvez a mais clarecedora é o que é conhecido como a parábola das dez virgens. Parábola das dez virgens. Uma história que se entende melhor naquela época porque o noivado na época era diferente a festa de núpcias era diferente da nossa mas aqui dez mulheres dez mulheres esperando a chegada do noivo que haveria uma núpcias elas deveriam ter conforme combinado uma uma vela uma candeia com óleo um pavio e luz deveria ser acesa essa luz funcionava a base de azeite um pavio e elas segurariam as lâmpadas era um combinado que dez mulheres estariam ali e elas então estavam aguardando como você leu aqui a vinda do noivo que ia chegar a qualquer hora mas o noivo se atrasou o noivo demorou e quando o noivo demorou aquelas mulheres começaram assim meio que a perder o estado de alerta e o texto diz que eram dez dividida em dois grupos um grupo Jesus chama aqui do grupo das virgens prudentes e outras insensatas as virgens prudentes eram chamadas prudentes porque elas tinham uma lâmpada com a lâmpada acesa então tinha luz e elas tinham aqui também uma garrafinha extra com azeite extra para o caso de um noivo demorar eu não vou ficar sem luz as outras chamadas insensatas tinham também a lâmpada com azeite acesa mas não tinham o azeite de reserva e não é que o noivo demorou mesmo o noivo demorou a tal ponto que você acompanhou comigo elas caíram no sono todas elas dormiram um tempo e a gente não sabe quanto tempo de repente é dado um grito e diz o noivo está chegando a pronta que ele está chegando elas ficam de pé com ainda acesa e aí todas as dez observam está acabando o óleo vai apagar e não pode apagar essa é a história que Jesus conta então as que tinham óleo sobrando elas abrem a lâmpada e colocam mais óleo e aí as outras falam passa pra mim me dá um pouco não não posso passar porque pode ser que ele ainda demore e eu vou ficar sem óleo eu não posso ficar sem óleo vai lá comprar e assim cinco saem pra comprar o óleo e as outras estão aqui esperando e o noivo chega e quando chega só tem cinco preparadas ele então convida todas a entrarem pra festa no seu palácio e as outras foram comprar e quando chegam a porta está fechada e elas começam a bater olha agora nós temos o óleo ele diz agora não sei quem são vocês estão fora da festa a porta fechou interessante eu queria tentar explicar pra você rapidamente a preciosidade desse texto pra sua vida espiritual um dos textos mais importantes pra vida de uma pessoa que quer andar com Deus dez virgens as dez esperavam o noivo todas sabiam que o noivo viria todas saíram pra recebê-lo se prepararam estavam esperando ela vir dez noivas dez noivas quando ouviram falar que ele estava chegando levantaram-se começaram a ligar as suas velas as dez as dez sabiam estava tudo combinado ele virá a qualquer hora todas sabiam as dez escutaram o aviso o noivo está chegando todas tinham uma advertência ele virá a qualquer hora elas sabiam disso as dez tinham a lâmpada nas mãos todas se levantaram na hora certa pra recebê-lo porque ele começou a chegar todas mas as lâmpadas de cinco delas começaram a se apagar quando elas tentaram arrumar azeite com o outro eles disseram não você tem que ter seu próprio azeite então eu não vou poder te passar eu não vou poder te passar sabe o que Jesus está querendo dizer aqui é que a sua vida é como uma lâmpada dessa cada um tem a sua própria lâmpada sua vida é uma lâmpada a minha vida é uma lâmpada e nós temos que manter as nossas lâmpadas acesas porque o noivo só vai receber aqueles que tiverem lâmpadas acesas é uma simbologia na história que nós estamos aqui estudando todos nós a nossa vida espiritual é como uma lâmpada alguns tem a lâmpada apagada outros tem a lâmpada acesa os que tem a lâmpada acesa alguns estão se apagando e outros estão com reserva como é sua vida espiritual você só pode ser uma das três uma das três tipos de lâmpada apagada acesa mas com risco de apagar ou acesa com reserva de óleo porque tem muito óleo como está sua vida espiritual como está sua vida com Deus você tem vida com Deus você tem um relacionamento com Deus você conhece a Deus você pode dizer que é uma lâmpada iluminada e que conhece a Deus tem relacionamento com Ele você entrou muito entusiasmado conhecer a Deus mas com a demora você está meio que desanimando lembra que tem um fator tempo Jesus disse aquele que perseverar até o fim sabe nós não sabemos a que hora Jesus pode voltar o apóstolo Paulo há dois mil anos atrás esperava que Cristo fosse voltar a qualquer hora ele dizia assim olha quando Jesus voltar nós os vivos seremos arrebatados ele dizia ele vai voltar na minha geração ele estava vivendo como alguém que estava preparado ele não falou assim ah não Jesus só vai voltar lá na época do pastor Paulo lá na época lá do pastor Luiz Barros não ele não pensou isso ele falou assim eu vou viver como se ele fosse voltar hoje por quê? porque assim todo dia eu estou esperando Jesus eu não sei se você não está tão familiarizado mas você sabe que todos nós um dia seremos chamados a comparecer diante dele e ele vai olhar tem azeite tem vida ou não tem vida o azeite no novo testamento e na bíblia toda é um símbolo do espírito santo a bíblia fala que quando uma pessoa aceita Cristo como seu salvador a prova de que ele é salvo não é porque o nome dele está na membresia de uma igreja ou porque ele vai numa célula é alguma coisa interna a bíblia diz que ele é selado ele é cheio com o espírito santo de Deus dentro dele chega o apóstolo Paulo a dizer que se alguém não tem o espírito santo esse tal não é dele não é dele a bíblia diz que o espírito santo é como um penhor sabe o que é penhor é uma garantia se você for da caixa econômica hoje tiver uma joia valiosa se você for precisando de dinheiro você pode ir na área de penhora da caixa econômica como funciona você chega lá e fala se eu estou precisando de mil reais e eu tenho esse relógio aqui que é um Rolex e tal ele vale 10 mil reais eu vou deixar o meu relógio Rolex não é o caso o meu relógio Rolex eu vou deixar o meu relógio Rolex de penhora como garantia quando eu te pagar os mil reais você me devolve e ele falou pois não quando nós somos salvos Deus fala assim eu vou te dar o céu mas como garantia de que você é meu eu vou te vou te dar o espírito santo o espírito santo vai morar dentro de você e esse espírito santo que é a vida de Deus dentro de você vai fazer você brilhar vai fazer a vida de Deus aparecer em você você não andará em trevas mas a luz de Deus brilha em você então se você é salvo você tem uma presença dentro de você a presença do espírito santo dentro de você se você não tem o espírito santo é porque você frequenta a igreja é interessado mas não nasceu de novo porque o espírito santo é o próprio Deus habitando na gente então ele diz se a sua lâmpada não acende é porque não tem óleo e o que é a chama na lâmpada são os sinais exteriores da presença interior do óleo como é que eu vou saber que você tem óleo aí dentro se é lá no seu coração lá dentro é pelo fogo que brilha em você quando o óleo não tem eu tento acender mas está seco não tem vida lá dentro assim também o espírito santo manifesta a bíblia fala assim se alguém diz que conhece a Deus mas odeia o seu irmão ódio é mentiroso por quê? como pode alguém que tem o filho de Deus e Deus e Deus é amor e tem o espírito santo que é Deus morando dentro dele como pode dizer eu não consigo perdoar e amar essa pessoa eu não consigo por quê? porque a gente olha lá dentro e não tem óleo por quê? porque se eu recebi o espírito santo ainda que eu tenha um histórico muito duro e muito triste e humanamente talvez fosse até justo dizer nunca vou perdoar eu não consigo porque o óleo me encharca o óleo me transforma a presença de Jesus muda a minha vida então a chama que acende aqui são os sinais é a marca de que tem óleo lá dentro então quando você perdoa quando você ama quando você doa quando você ajuda quando você sabe age diferente quando você fala eu não consigo mais agir como eu agia eu não consigo ir mais nesse lugar perdeu a graça pra mim eu não consigo mais fazer aquilo eu não posso cometer tal pecado isso é uma evidência tem natureza divina lá dentro porque olha a chama brilhando aqui agora eu olho 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 está dentro da igreja dentro da igreja apagada 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 é igual as trevas de todo mundo qual é a conclusão que a gente tem não tem Deus lá dentro você entende isso? então aqui nessa história não está falando de quem não tem o óleo aqui agora já está falando de gente que tem o óleo mas está falando que o óleo apaga de alguém que sabe provou experimentou mas não não perseverou não continuou o que esse texto quer dizer pra nós? a bíblia fala que as que estavam preparadas entraram lá pra festa pras bodas o cordeiro pra chegada do noivo e a porta foi fechada trancou quando a porta é fechada o que isso significa? o que significa a porta fechar? e eu queria falar isso pra você nesta hora minha palavra como pastor pra você hoje é o seguinte você você sente e sabe tudo tá a meu favor Deus tá de braço tendido ele me ama não é? eu tô aqui lutando com as minhas dificuldades mas a hora que eu quiser eu me acerto porque porque Deus me perdoa sempre Deus me ama sempre Deus tá sempre disposto a estender a mão pra mim verdade isso é chamado o que? é um tempo da graça de Deus pra nós é incrível talvez nós não tenhamos noção talvez nós não tenhamos noção de como Deus é bondoso e generoso conosco por quê? porque a gente não sabe avaliar o que significa essa porta tá aberta qualquer um que quiser entrar hoje na presença do Senhor pode entrar que a porta tá aberta o que Jesus tá contando pra nós? ele está dizendo o seguinte agora deixa só contar um detalhe um dia Deus vai fechar essa porta um dia Deus vai fechar a porta e a primeira coisa que você precisa saber é que um dia as oportunidades vão acabar irmão tem uma porta aberta pra você hoje as misericórdias de Deus nunca vão acabar a Bíblia diz as misericórdias do Senhor não tem fim um dia Deus vai falar assim eu não quero mais ajudar salvar abençoar ninguém nunca porque ele é misericordioso então a misericórdia dele nunca vai acabar você pode ficar tranquilo com isso nunca não tem é estoque limitado a graça de Deus pode acabar não porque Deus é gracioso oso significa infinito nunca a graça de Deus vai acabar mas Deus não falou que a oportunidade não vai acabar oportunidade é limitada ah pastor não não dá pra acreditar nisso a respeito de um Deus misericordioso bem esse mesmo Deus Jesus diz que ele estava lá na época de Noé e ele fala assim olha eu vou salvar a humanidade através de um barco Noé vai construir uma grande arca cabe muita gente lá dentro então Noé constrói a arca pronto senhor tá prontinha põe os animais pra dentro pronto senhor tá pontinho ótimo e agora fecha a porta não a porta ficou aberta a porta ficou aberta muitos dias muitos dias e sabe o pessoal ia lá visitar Noé dentro da arca com a porta aberta uma rampa enorme e Noé lá dentro falava gente vem daqui a pouquinho vai chover todos que ficarem vão morrer vai haver um dilúvio o Deus de misericórdia o mesmo Deus de graça e todo dia Noé insistia com eles falando todo dia e eles riam falavam que chover o que não a hora que quiser eu entro não tá aberto mas eu não sei quando essa porta vai fechar um dia Noé tá lá dentro e de repente a porta começa a fechar a rampa começa a levantar sozinha Deus levanta e todo mundo tá lá fora vendo e aí eles ficam meio abobalhado assim e na hora que eles vêm a porta fecha pelo lado de fora e Noé tá lá dentro falando fechou nesse momento que a porta tá fechada Deus deixou de ser misericordioso ele não tem graça claro mas a oportunidade acabou quando a porta fechou o pessoal tá lá olhando assim uma gota bate aqui ó outra não era uma gotinha não começou a vir umas gotinhas boas e eles começaram a falar é o que o Noé falou chuva vai chover e aí eles começaram abre a porta Noé Noé por favor abre a porta e você sabe o que aconteceu a porta não abriu de novo somente quem tava lá dentro foi salvo do dilúvio e Jesus tá dizendo vai ser exatamente assim então a primeira coisa que esse texto fala é que as oportunidades vão se acabar a porta tá totalmente aberta pra nós todas as condições foram dadas pra nós sermos hoje crente cheios do espírito viver com Deus mas sabe o que muitos de nós tão fazendo nós estamos aqui brincando de passear do lado de fora nós estamos brincando de passear do lado de fora há uma vida segura em Cristo há uma vida que com total segurança mas nós não nos definimos uma hora a gente vem pra dentro outra hora a gente vai pra fora uma hora a gente vem pra dentro outra hora a gente vai pra fora num ano inteiro talvez a gente passe uns quatro meses lá dentro mesmo a gente tá consagrado e não falta e tal bate um desânimo umas dúvidas eu vou dar umas voltas lá fora aí nas férias eu fico um mês meia cedo tô de férias tô de férias e tem hora que a gente fala assim não agora eu tô eu tô assim meio dando um tempo sabe como é que é tô numa crise tá bom pode a vontade mas e se nessa hora que eu for dar um passeio a porta fechar e eu não voltar mais porque Jesus fala que isso vai acontecer e ele diz vai ser assim é desse jeito ele usou várias ilustrações pra dizer pra nós então a bíblia fala que as oportunidades acabam segunda coisa fechamento da porta significa também segurança se começasse a chover com a porta aberta a água entraria lá dentro então quem entrou tá seguro e Deus lacra aquela porta quando as as virgens entraram na porta e fechou estão seguros quando o pai bota filho vão dormir vem pra casa e ele tranca a porta quem tá dentro tá seguro e sabe uma coisa que Deus promete pra aqueles que são dele segurança ele disse não tenham medo eu estou com vocês eu os guardarei em segurança Deus promete a salvação é um passo seguro ele diz os que vêm a mim não é de maneira alguma os lançarei fora e ninguém os arrebatará da minha mão eu os guardo são meus porta fechada irmãos é uma maravilha tá um vândalo lá fora você tá do lado de dentro com a porta fechada pode acontecer o que for você tá seguro o que Deus tá dizendo é que a porta fechada é cumprimento da promessa aos que são fiéis é segurança pra quem entrou e muita gente tá entrando milhões milhões e o senhor vai fechar a porta dizendo eu prometi pra eles segurança mas obviamente em terceiro lugar a porta fechada também significa exclusão exclusão os que ficaram de fora foram excluídos não é verdade? as virgens não entraram e quando elas bateram e falaram por favor eles falaram assim bem eu não conto com vocês mais eu dei a chance eu convidei eu falei pra esperar dei tudo direitinho mas vocês não quiseram bem a minha parte eu fiz com fidelidade vocês não fizeram a de vocês então o que significa isso? exclusão então o mesmo Deus que dá cobertura que dá segurança para os prudentes exclui não é? aqueles que são imprudentes quando a porta fechou e as virgens vieram e pediram abre 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 não foi aberto não foi aberto sabe o que é? sabe o que que me impressiona nessa história? é que elas quase entraram foi por quase e sabe o que que eu noto? é que no nosso meio o meio evangélico o meio o meio cristão tem muita gente quase salva mas que não é salva ainda está assim tem gente que está quase tem gente que já sabe o suficiente tem gente que já entendeu bastante já sabe que esse é o lugar certo já escolheu que quer entrar lá para o reino mas ainda está do lado de fora esperando alguma coisa dando um tempo na verdade querendo ainda curtir um pouquinho aqui fora querendo um pouquinho ainda o melhor dos dois mundos é o famoso crente Raimundo pé na igreja pé no mundo que é o melhor dos dois não adianta tem gente que sabe mas não posiciona está dando um tempo só que o que Jesus alerta e que eu estou aqui querendo comunicar é que será como um ladrão pá ninguém sabe a hora e eu tenho que te avisar isso por isso Mude dizia viva como se não é planeje organize ah eu vou comprar uma casa eu vou ter um filho eu vou me casar eu vou ficar noivo e tal ótimo não desespera não vive planeje organiza a sua vida como se o senhor fosse demorar a voltar faça a sua vida mas hoje 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 viva tão certo tão posicionado como se ele fosse voltar agora bateu estou pronto estou pronto eu não sei se você já teve oportunidade de de ser chamado assim na hora que alguém morre eu várias vezes uma pessoa muito querida minha eu fui chamado parente e corri pra lá ainda o corpo quente tentando ajudar mas depois fui fui ali arrumando as coisas preparando e tal sabe o que mais me impressionou a mesa dele no escritório tudo direitinho ali conta pra pagar dinheiro pra depositar telefonar pro fulano buscar ciclano parou tudo tudo que estava ali naquela mesa ele não faz mais e se ali tinha alguma coisa realmente decisiva da vida dele ficou pra trás não teve chance e tem gente que não está só deixando uma conta uma entrega uma devolução está deixando a vida não resolvida há um dia eu vou resolver não é assim que se vive Jesus disse não é assim eu tenho que viver hoje agora como se ele estivesse já chegando a qualquer hora a qualquer hora impressionante Paulo está pregando para um homem famoso chamado rei agripa prega 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 e ele fala assim é Paulo você quase me convenceu a me tornar um crente quase crente na bíblia tem quase crente também o rei agripa foi quase crente e tem muita gente quase crente e sabe o que é chocante nessa história é que as as prudentes falam assim não eu não vou dar o óleo pra você vai lá comprar corre lá e compra e elas vão comprar elas vão comprar opa então elas vão comprar e elas pegam aqui e vão lá comprar o óleo e quando elas chegam lá tem dindim tem pra comprar óleo o que isso fala se ela tem o dinheiro porque podia ser que ela fala assim eu não tenho dinheiro pra comprar não elas foram comprar elas não falaram me dão dinheiro todos tem a condição de ter o óleo todos tem Deus já te deu isso é que é impressionante elas tinham a condição de ter mas não quiseram gastar ou não quiseram fazer sabe o que isso fala pra mim é que você hoje pode ser um crente muito melhor você tem toda a condição você que não está querendo ainda e nós estamos adiando e agora presta atenção no que eu vou te falar mas agora presta mesmo abre a sua bíblia que agora é Deus falando pra você e se eu tenho convicção de que Deus quer falar uma coisa pra essa galera que está aqui hoje é 2 Coríntios 6,2 olha esse texto da palavra de Deus e aí eu termino meu compromisso com você hoje à noite porque Deus me pediu pra falar esse verso pra você e eu só estou preparando até agora 2 Coríntios 6,1 olha o que está escrito palavra de Deus Jesus falando pra você que veio aqui hoje à noite ele diz assim como cooperadores de Cristo de Deus Paulo está falando insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus Paulo está dizendo o seguinte olha eu tenho pregado eu tenho falado a graça de Deus está sendo dada pra você e você não está usando ela o que é a graça graça é a capacidade ele deu a graça você entende o que é graça meu pai queria sempre que nós dessemos um presente pra minha mãe no dia do aniversário dela sempre em geral ele fazia isso ele falava assim vocês tem que dar um presente pra sua mãe eu lembro tão claro na minha infância morando em São Paulo e meu pai falando vocês tem que comprar e eu lembro eu e meu irmão conversando tem nada e a gente pensando o que nós vamos dar pra nossa mãe o que nós vamos dar tem que dar tem que dar meu pai cobrava da gente vocês tem que dar imagina um pai falar isso pro menino que não tinha nada tem que dar Deus fala pra você você tem que ser crente você tem que confiar e você fala como você tem que ser santo você fala rico como aí passado um pouquinho meu pai falava vim aí como é que tá o negócio lá do presente da sua mãe vim ô pai aí sabe o que ele falava falava assim então eu quero que vocês compram um presente pra sua mãe toma e botava uma grana boa e falava vocês vão e compram e nós tínhamos o prazer de juntar e combinar o que nós vamos dar e tal minha mãe tem lá na casa dela até hoje eu não sei quantos anos isso faz mais de 50 talvez uns 45 ela tem um pegador de gelo assim muito bonito de inox uma maravilha pra sua garra assim que nós com esse dinheiro que o pai deu nós compramos que ela não tinha um negócio bonito daquele até hoje eu vou lá na casa dela que o pegador tá lá perfeito 50 anos quase é eu devia ter uns 10 anos então vamos dizer é uns 45 anos ele dava o dinheiro graça é isso é Deus falar eu quero que você seja um bom crente e você fala eu e ele fala toma o poder pra ser toma a condição de ser ele dá você tá com a mão cheia graça é capacitação graça é a salvação e a capacitação pra continuar crente quem andar com Deus consegue quem receber pegar vai e é isso que é o pior da história elas tinham a condição mas elas não não quiseram sabe por que ah tô com sono elas não foram lá antes porque dormiram e dormir é o contrário de estar vigiando tem muita gente que tá dormindo no ponto tem muita gente que tá adiando tem muita gente que tá deixando pra lá e Paulo diz por favor como um cooperador de Deus eu insisto olha a palavra eu insisto com você para que não receba a graça de Deus em vão ele dá o dinheiro você fala assim tá bom um dia quando eu precisar eu uso e guarda as mulheres estavam com dinheiro e não compraram o óleo inesculpáveis indesculpáveis não tem como desculpar você tinha condição porque não foi e ele diz assim pois ele diz eu ouvi no tempo favorável eu socorri no dia da salvação eu te dei eu fiz a minha parte digo-lhes que agora é o tempo favorável hoje hoje é o dia da salvação meu querido irmão por que aquelas mulheres não entraram porque elas falaram depois 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 e o depois pegou sabe o diabo é o nosso inimigo ele é mentiroso o pecado traz consigo um terrível engano a bíblia fala em hebreus capítulo 3 que o engano do pecado o seduziu o pecado promete entregar algo e não entrega ele promete algo mas não é verdade ele mente e talvez a pior mentira que o diabo tem pregado para a humanidade inteira e para todo mundo é ainda não espera para que essa pressa e nós vamos procrastinando a nossa consagração a Deus nós vamos adiando nosso acerto com ele nós vamos adiando o dia que eu vou virar um crente o dia todo mundo fala amanhã eu começo a orar daqui um tempo eu vou um dia eu vou fazer a escola um dia eu vou estudar a bíblia um dia eu quero conhecer tem gente que vive assim folheando nem esquia aquático não é não afunda nas coisas de Deus vive uma vida superficial e fala assim não um dia eu vou estudar isso um dia eu vou abrir aquela bíblia para ler ela está lá um dia um dia eu vou orar um dia eu vou pedir perdão para aquela pessoa um dia eu vou falar com Deus um dia eu vou me consagrar é isso que as mulheres falaram e elas ficaram de fora e Jesus está contando isso no meio do seu sermão profético dizendo quer saber como que vive como um cristão vive preparado porque a hora que a porta abri pula dentro e não sai de lá porque Deus vai fechar a porta um dia ele vai fechar a oportunidade vai acabar o que isso implica na minha vida o que isso significa significa que hoje eu devo me comprometer com Deus hoje eu tenho que acender minha lâmpada hoje eu tenho que receber esse óleo hoje hoje sabe há muitas pessoas que já foram bênção há muitas pessoas que já foram usadas por Deus há muitas pessoas cujas lâmpadas já estiveram acesas mas foram se apagando foram se apagando foram se apagando e hoje hoje estão afastados desviados mas estão dizendo assim um dia eu volto não um dia eu volto muitos estão brincando então existem aqueles que não tem óleo existem aqueles que tem óleo mas está apagando e existem aqueles que estão cheios de óleo como é a sua vida como você está em relação a Deus sabe querido ainda ali ó eu eu orava e me debatia falava Deus eu estou aqui cantando eu estou vendo algumas eu estou vendo algumas feições de alguém que está precisando tanto hoje de um culto assim de botar pra cima ó Deus eu estou vendo uma mulher ali que eu estava reparando ela parece estar tão triste hoje meu coração pastoral deu vontade de eu trazer uma palavra assim sabe o Senhor é meu pastor e nada me faltará mas o mesmo Deus que nos escreveu esse salmo lindíssimo na palavra que disse pra nós levo meus olhos para os céus para os montes e digo de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra o mesmo Deus mandou seu filho aqui e falou assim ensina pra eles como achar o caminho e Jesus disse aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tenha a vida eterna não entrará em juízo mas já passou da morte pra vida ele falou isso o mesmo Jesus que disse vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados eu te aliviarei esse Jesus falou também ele falou vigia porque você não sabe a hora não deixa pra depois não seja um quase mas hoje se ouvir a voz do Senhor hoje entrega a sua vida pra ele hoje é o dia da salvação hoje é a hora oportuna não é amanhã o diabo fala pra você amanhã Deus diz hoje hoje ou amanhã qual você vai escolher hoje ou amanhã você tem que parar com esse problema para hoje você tem que romper com esse relacionamento rompe hoje você tem que pagar e acertar aquele problema paga hoje você tem que dar um telefonema da hoje você tem que procurar sua mãe pra contar alguma coisa ou falar uma coisa ou seu pai fala hoje o diabo fala amanhã e o amanhã vai pegar muita gente do lado de fora da porta a porta fechada significa fim das oportunidades significa segurança pra quem tá dentro mas vai significar exclusão pra quem tá fora você entendeu você entendeu que essa é uma palavra carregada de amor como o apóstolo Paulo tá dizendo assim olha como alguém que te ama deixa eu te avisar fica atento fica preparado e eu que tenho a obrigação de pregar toda a palavra e não textos selecionados que agradem eu tenho que falar pra você um dia a porta vai fechar e eu espero de todo o meu coração eu espero que pode dar uma cortada nesse aqui eu espero que você esteja lá dentro amém amém vamos fechar os nossos olhos vamos orar um pouquinho vamos orar um pouquinho esse é o momento de oração saber 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 não é poder saber muitas coisas sobre Jesus não significa conhecê-lo saber tudo sobre a salvação não significa que você é salvo saber que o noivo viria saber que o noivo queria a lâmpada saber que tinha que ter óleo dentro da lâmpada tudo ela sabia ela só não sabia quando ele viria e elas não se prepararam que bom que você tá aqui se preparando que bom que você tá ouvindo a palavra de Deus que bom que Deus pode falar com alguém que tá tão atento como você que bom a palavra de Deus é toda assim por isso Isaías 55 6 diz buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto você tá vendo aí a oportunidade por isso Isaías 49 8 diz no tempo aceitável eu te ouvi é por isso que Paulo fala hoje é o dia da salvação agora é o tempo oportuno agora é o dia eu quero desafiar que você dê uma resposta a Jesus dizendo Jesus eu não vou ser um quase salvo Espírito Santo põe azeite na minha lâmpada enche a minha lâmpada eu quero dizer a você que tá apegado a fatores exteriores como denominações religiões Jesus Jesus não perguntou de qual marca você é ele não perguntou onde você frequenta ele queria ver lá dentro no coração se tinha ou não tinha o Espírito Santo não tem nada a ver você ser membro de uma igreja ter ido no batismo das águas se lá dentro não tem talvez você tá apegado aí a alguma coisa que eu não sei sabe não é exterior é o coração é um convite uma convicção